Eu quero passar uma dica muito importante pra você, depois que você ter todo esse trabalho, você não pode perder o seu enxerto. Olá você que é iniciante no cultivo de rosa do deserto e tá em busca de saber como fazer enxertos em rosa do deserto, através desse vídeo eu vou te mostrar o passo a passo de como você vai ter sucesso aí nos seus enxertos nas rosas do deserto. Se por acaso você já tentou fazer, não deu certo, já tentou várias vezes e não consegue, talvez você pode estar cometendo alguns erros que a gente vai mostrar pra você aqui, esse passo a passo onde você não vai mais errar. Mesmo que você seja um completo iniciante, não tenha qualquer experiência em enxertos em rosa do deserto, pra começar a gente vai fazer esse vídeo pra você de enxertos de pressão. Se você tá chegando agora no nosso canal, já se inscreve, deixa aquele joinha aqui no vídeo antes que você esqueça e vamos pro vídeo. A gente quer mostrar aqui pra você alguns enxertos que a gente já fez aqui no nosso canal e esses enxertos são enxertos de pressão e você vai aprender através desse vídeo como fazer e ter sucesso aí nos seus enxertos de rosa do deserto. Aqui a gente vai mostrar pra você como você vai fazer esses enxertos, mesmo que as plantinhas sejam pequenas, a partir de oito meses, a partir de um ano, você já pode sim fazer os enxertos das suas rosas do deserto e ter magníficas flores que você com certeza pode estar adquirindo aí amostras com amigos, se de repente você quer multiplicar aí a sua coleção, através desse método você vai ter aí sim as suas rosas do deserto com enxertos aqui, como essa que está aqui à frente, Júlio César, Golden Fight, Egg Hall, aqui nesse outro lado a gente tem a famosa Barbiguel também, olha só pessoal, Barbiguel aqui enxerto bem pegado. Primeiro você vai precisar de um estilete, de preferência novinho, esterilizado e também você vai precisar de papel toalha ou papel higiênico, se você não tiver como ter o papel toalha, ele pode também ajudar você a secar aqui as suas rosas do deserto quando você fizer os cortes. Uma coisa que você também vai precisar é de álcool 70 para você esterilizar a sua lâmina e também para você fazer a higienização das suas mãos. Se você tiver como adquirir essa fita, ela dá muito resultado positivo nos seus enxertos e facilita muito o seu trabalho de enxertia em rosa do deserto e se por acaso você não tiver ao alcance aí na sua cidade, eu vou deixar o link aqui na descrição para você adquirir essa fita através da internet e receber aí no seu endereço. Uma coisa que você deve fazer antes de começar, você vai pegar a sua planta e vai escolher as plantas que você vai fazer o enxerto, você vai observar a distância entre essas gemas que estão aqui na sua rosa do deserto, seja ela adulta ou seja ela uma planta pequena. Um exemplo aqui, essa que tem aqui o espaçamento entre as gemas, você pode observar que ela é um pouco mole. E se ela estiver mole aqui, você não vai fazer enxerto aqui nessa planta que ela está muito molha, vai estar vertendo muita seiva e aí você pode estar melando o seu enxerto de rosa do deserto. O ideal é você pegar uma planta que já tenha uma certa maturidade no galho e vai dar praticamente 100% de garantia no seu enxerto. Já comece logo fazendo os cortes na sua rosa do deserto aqui, aí você vai estar cortando todos os seus cavalos que vão receber os enxertos, você faz o corte para que ele saia toda essa seiva e depois você vai estar secando elas aqui com o seu papel toalha. Tá certo pessoal? Deixa aqui ó, segura um pouquinho para que esse papel toalha absorva toda essa seiva que está saindo aqui. Depois que você fizer o corte aqui, você já secou essa superfície aqui. Essa planta daqui é esse mesmo enxerto aqui ó, que a gente está mostrando aqui para você. A gente vai utilizar esse material genético da Júlio César. Vamos trabalhar com essa planta aqui, vamos enxertar nessas duas mudinhas aqui e logo logo a gente vai ter esse resultado aqui. Após dois meses, a gente tem o resultado da floração da rosa do deserto, mesmo que ela seja uma planta pequenininha aqui de apenas oito meses a um ano. Vamos aqui tirar o material genético. Vamos utilizar esse pedacinho aqui. Depois que a gente faz aqui o corte, lembrando que esse corte não pode ser um corte serrilhado, tá bom? Você vai ter que fazer esse corte, um corte reto e preciso com uma única passada aqui da lâmina. Vamos anivelar aqui esse corte, que ele ficou um pouco torto. E aí a gente vai utilizar aqui, sempre lembrando de limpar toda essa parte aqui ó. Veja que tem uma parte aqui que ficou oxidada. Vamos tirando aqui as camadas finas até que ela fique um corte preciso. Aqui a gente vai utilizar um pedaço que tenha duas a três gemas, certo? Que são essas marquinhas aqui das folhas. Tá certo, pessoal? Através dessas marquinhas aqui é que vão nascer os galhos desse enxerto que a gente vai fazer agora. Depois de feito isso, a gente secou aqui e vamos tirar essa parte fina de cima aqui com a sujeira que com certeza já está começando a aparecer essa oxidação aqui do galho. Ok, pessoal? Em seguida, você posiciona o seu galho aqui em cima da rosa do deserto. É importante ressaltar que ele deve ter praticamente a mesma espessura do cavalo que vai receber. Ou pode ser até um pouco mais fino, mas não pode ser mais grosso, mais espécie do que o cavalo que vai estar recebendo. Agora é a hora de a gente utilizar essa fita de enxertia. Ela é um pouco elástica, ela vai ajudar bastante você na hora de fazer o seu enxerto. Tá certo, pessoal? De início, você vai precisar de um pedaço praticamente desse tamanho. É o seguinte, você vai pegar com os seus quatro dedos aqui, vai posicionar aqui no centro. Depois, você vai aproximar aqui, ó, os seus dedos. E aí, é só puxar aqui para baixo. Observa. Depois de feito isso, você vai esticar aqui, ó, vai dar uma volta, certo? Em um dos lados, aí depois você estica essa fita novamente. E aí, você é só dar um laço aqui nessa parte de trás. Tá certo, pessoal? Olha só, como é fácil. Feito isso, você já terminou o seu enxerto na sua rosa do deserto. Vou mostrar novamente para você. Depois que a gente fez aqui o primeiro enxerto, vamos aqui tirar novamente essa oxidação aqui. E aqui também. Olha só, como ficou oxidado. A gente vai tirar essa parte suja aqui, ó. Tá vendo, pessoal? A gente tira essa parte suja para limpar aqui, ó. Em seguida, a gente pega novamente três gemas e coloca aqui, centralizando bem, ó. E aí, a gente vem novamente com a fita daquele mesmo procedimento que a gente ensinou para você aqui, ó. Tira um pedacinho aqui, aproximadamente, de oito centímetros. E aí, essa fita, ela ajuda bastante aqui você fazer os seus enxertos. Observe. Pronto, olha só. Agora, você segura aqui, puxa novamente, dá uma volta. E aí, a outra segura, a outra perna da fita, você faz o mesmo procedimento. E aí, você já tem aqui um pedaço de fita que você pode estar fazendo aí essa amarração. E garantir que o seu enxerto de rosa do deserto venha a pegar. E depois que você concluir, aonde você vai colocar esse enxerto para que ele não venha a estragar o material genético aqui. Depois que você ter todo esse trabalho, você não pode perder o seu enxerto. E uma dica que eu vou dar para você aqui, ela é muito importante. Você jamais vai levar ele diretamente ao sol. Porque, com certeza, isso aqui vai esquentar muito e pode estar aí cozinhando o seu enxerto. O que é que eu recomendo que eu faça aqui, que funciona bastante, para que a gente tenha aqui, ó, esse mesmo resultado. Olha só. Esse foi um enxerto que a gente fez, ele está com plástico ainda. E aqui, você pode ver, ó, que ele já está com o galho crescendo. Certo? A gente pega essa rosa do deserto, enxertada, e põe na meia sombra. Durante uma semana. Depois de uma semana, você vai colocar ela para pegar somente o sol da manhã. E sucessivamente, você vai colocar ela no lugar para pegar sol pleno. Se você gostou desse vídeo, eu vou deixar mais um vídeo aqui para você, no card, para você aprender um pouco mais sobre o cultivo de rosa do deserto. E deixar alguns links na descrição com alguns produtos que vão ajudar você no cultivo de rosa do deserto. E também nos seus processos de enxertia. Beleza, pessoal? Convera esse vídeo aqui. Vamos lá.